Olá, estamos numa era tecnológica, isto é, hoje considerado como um enorme fator de mudança em nosso mundo. Depois da Revolução Industrial em 1800, a revolução trazida pela tecnologia está mudando radicalmente o mundo que conhecemos. Outro dia pensava em tudo que já vi mudar ao longo dos anos. Em minha infância, os telefones eram operados a partir de uma central telefônica, onde os telefonistas recebiam as ligações e passavam para a nossa casa. Hoje podemos acessar de nossos celulares a qualquer lugar do Brasil e do mundo, via vários aplicativos que estão à nossa disposição. Podemos falar vendo nossos interlocutores sem nenhuma dificuldade e mandar imagens, mensagens, etc. A comunicação parece ser a meta permanente e temos a ilusão de contato 24 horas com todos. Mas, na verdade, o contato pessoal se modificou muito. Não precisamos mais visitar as pessoas, mas podemos ter a ilusão de as termos visitado. Os encontros irão, talvez, se tornar mais e mais situações especiais, marcadas com antecedência e não visitar para conversar, mas em ocasiões onde formos convidados e não serão frequentes. O jovem de hoje já não acha necessário falar nem ao telefone, pois a principal comunicação já é feita via WhatsApp, Facebook ou Instagram. Todos surgidos há pouco, mas já sentidos como fundamentais para as pessoas se comunicarem. Quantos outros rapidamente virão e quais características implantarão aos nossos contatos? A família hoje, muitas vezes, está cada um em um aparelho celular ou TV e não mais juntos, conversando e compartilhando suas vidas. Sempre me aflijo ao ver as pessoas passeando com seus bebês e, ao invés de olhar para eles e falar com eles, estão olhando e usando os celulares. Sejam essas pessoas pais, mães ou babás. As crianças, ao observarem isso, já pequenos, estão fascinados pelos mesmos aparelhos, pois perceberam que os pais os preferem a eles. Está comprovado que bebês até 3 anos de idade, que usam muito assistir e manusear tablets, TVs ou celulares, podem vir a desenvolver sintomas autísticos, pois preferem as máquinas ao contato humano. Não deixem seus filhos pelas máquinas, elas sempre estarão aí, mas seus filhos não. Marli, Terra Verde, para a Rede Vida de Televisão. Marli, Terra Verde, para a Rede Vida de Televisão.